A gente vai falar sobre o reforço que o litoral piauiense vai receber para o monitoramento das praias por conta do óleo que afetou todo o Nordeste brasileiro. Fuzileiros navais vão colaborar no trabalho de fiscalização e, se necessário, na limpeza também. O norte do Piauí dispõe de 16 praias. Devido a 7 delas terem sido afetadas pelo aparecimento de manchas de óleo, o Piauí receberá um grupo de fuzileiros navais vindos de Belém para auxiliar no monitoramento da situação e atuar na limpeza das praias, caso seja necessário. A informação foi repassada pelo capitão de fragata, Benjamin Dante Duarte, comandante da Capitania dos Portos do Piauí. Há uma força-tarefa articulada de monitoramento em favor das praias do litoral do Piauí. Asegurou ainda que nossas praias estão limpas, diferente de outras do Nordeste. O nosso esforço de fiscalização e de monitoramento começou desde o dia 2 de setembro, quando as primeiras manchas apareceram aqui no litoral. E a gente vem diariamente fazendo expressões navais em nossos balneários, nossas praias. Mas agora a Marinha lançou uma operação chamada Amazônia Azul, Mar Limpo é Vida, onde uma grande quantidade de meios navais, aeronavais, de fuzileiros navais estão sendo utilizados. E aqui na nossa área nós teremos o controle operacional de um navio, o navio patrulha Guarujá, cerca de 200 toneladas, 46 metros de comprimento. Ele será utilizado nesse patrulhamento, nesse monitoramento. A gente tem a previsão de ainda essa semana ele estar aqui conosco. Eu vou tentar programar um patrulhamento com a presença, inclusive, do pessoal da SEMAR, a Secretaria do Meio Ambiente, do IBAMA, para que a gente ajude nesse esforço de fiscalização. Além deste navio, nós também temos na Capitania dos Portos do Maranhão, duas aeronaves que estão adjudicadas à Capitania para realizar o sobrevoo do nosso litoral. No domingo, a aeronave UH-15 Super Cuga fez o levantamento do nosso litoral. Ontem, uma aeronave UH-12 Esquilo também fez outro sobrevoo, não foram detectadas manchas. E a gente vem nesse trabalho árduo. Além disso, outro detalhe importante, a gente está recebendo amanhã um destacamento de fuzileiros navais que vão ficar aqui conosco, eles são de Belém e vão ficar aqui conosco para ajudar nesse monitoramento e também, eventualmente, no caso de necessidade de limpeza das praias. Agora o Corpo de Bombeiros está conosco, agora o Exército Brasileiro também está disponível, caso seja necessário. Ou seja, o esforço é muito grande e a gente vem com essa mentalidade de se vier a acontecer, a gente vai fazer a limpeza. É um detalhe importante que das 16 praias aqui do nosso estado, 7 foram afetadas. E a última vez que realmente apareceram as manchas foi no dia 30 de setembro. De lá para cá, nós estamos fazendo um trabalho de limpeza. E aí as praias, nesse momento, são consideradas pela SEMAR, na sua análise de bauneabilidade, e as praias estão limpas e próprias para banho. Não há esse receio. Agora, o que acontece? Em virtude de alguns eventos de ressaca no litoral, há o aparecimento de pequenas manchas já ressecadas. Ou seja, nós estamos fazendo já um trabalho de limpeza pente fino. Às vezes é do tamanho de uma caneta bique, ou às vezes menor, tem uma mancha. A gente vai com o nosso pessoal, faz a limpeza, recolhe. E esse material está sendo destinado para um local indicado pelo IBAMA, junto às prefeituras, um local especial para o armazenamento desse material, até que seja dada uma destinação final dessas manchas de óleo. Mas nesse momento, nossas praias estão limpas, graças a Deus. Obrigado. Obrigado.